Todos nós temos um potencial muito forte dentro da gente e a gente sabe que tem muitas coisas em que somos muito bons, outras que nem tanto e outras que realmente gostaríamos de ser melhores. Então o nosso trabalho aqui é desenvolver as competências que nos possibilitem chegar a melhores resultados. No tempo atual, nesse século 21, a agilidade é um fator fundamental e quando a gente fala em agilidade, não falamos em rapidez. Quando a gente fala em rapidez é fazer as coisas rapidamente, mas a agilidade fala de algo diferente, fala de adaptação, fala de realmente ir na direção certa, no ritmo certo, fazendo as coisas de uma forma correta. Agilidade é estar disposto a mudar para adequar a nossa rota e quando estamos falando em desenvolvimento de competências ou do nosso potencial, falamos disso.